Normalmente os aviões não dão ré, mas isso pode se tornar possível e ainda com os motores desligados. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Você já adquiriu sua camiseta lá na lojinha do Aero? Dá uma olhadinha depois desse vídeo com o link que tá na descrição aqui, é só você clicar pra ir lá ver camiseta, ver boné, chaveiro, máscara, enfim, todos os produtos que a gente tem, tenho certeza que você vai curtir. E se você ainda não se inscreveu ainda no canal, clica aqui embaixo no botão, já faz isso porque ajuda bastante a gente e você vai fazer parte dessa família de mais de um milhão de apaixonados por aviação. Eu fiz um vídeo aqui no canal já há bastante tempo mostrando como é que os aviões saem do gate, daquela posição de estacionamento do portão de embarque, onde os passageiros acessam a aeronave. E nesse vídeo eu mostrei como que o avião vai pra trás e por que ele não faz isso com os próprios motores, apesar disso ser possível. Afinal de contas, o motor a jato trabalha com ação e reação, deslocando uma massa de ar. Então, pra ir pra frente o motor desloca uma massa de ar pra trás, logo é só ele abrir o reverso ali na posição de estacionamento e aí o ar vai começar a ser direcionado pra frente, não exatamente pra frente, mas num ângulo mais lateral, e aí ele pode teoricamente andar pra trás, certo? Bom, certo, isso funcionaria, mas existem várias razões pelas quais os aviões não fazem esse tipo de procedimento nos aeroportos usando os reversos pra poder dar ré. Mas se a gente voltar um pouco no tempo, a gente vai ver algumas dessas operações, mas nessa época que isso acontecia, todos esses aviões tinham uma coisa em comum, motores na cauda, na fuselagem. Esses motores estão mais altos, então eles não correm o risco de ingerir muita coisa ali por conta da posição, quando ele aciona esse reverso. Hoje não acontece mais, não tem nenhuma operação de avião dando ré por meios próprios. Agora, por que que não colocam motores no trem de pouso das aeronaves, nas rodas, pra que esse avião possa se deslocar em solo, sem que precise utilizar os motores principais? Essa até é uma pergunta que eu recebo com bastante frequência. O problema de ter motores nas rodas é que isso elevaria o custo de operação das aeronaves. Porque motores nas rodas significam mais coisas no avião, mais equipamentos, que envolve mais manutenção, consequentemente mais custo, tanto de instalação quanto de operação. Então, por conta disso, desde o início da aviação, as rodas no trem de pouso das aeronaves giram livre. Então, se a aeronave precisa se movimentar no solo, ou ela vai fazer isso utilizando os próprios motores que estão nas asas, que são utilizados pra fazer o movimento durante o voo, ou esse avião vai precisar ser rebocado por um trator. Que é exatamente o que acontece quando ele vai sair do gate, lá do portão de embarque, que ele vai pra trás. Tem um trator, o trator de pushback, que vai empurrar esse avião pra trás, até ele chegar numa posição segura, pra daí sim ele acionar os motores e começar a sua operação. E aí ele vai fazer todo o táxi no aeroporto, através dos próprios motores. Um caminhão de pushback não é utilizado só durante esse movimento da aeronave pra trás, pra ela dar ré pra sair do gate. Mas também, quando eles precisam fazer uma troca de posição no aeroporto, tirar a aeronave daqui, colocar ali, alguma coisa assim, normalmente isso também é feito utilizando o trator de pushback. E quem faz esse serviço são empresas terceirizadas, que trabalham no aeroporto. Esses são os serviços de handling. Então é claro que isso também gera um custo pras empresas aéreas. Porque, querendo ou não, se trata de mais um equipamento, esse equipamento também consome combustível, esses equipamentos têm os seus operadores, eles exigem manutenção. As ideias acabam vindo pra justamente resolver algumas questões. Mas colocar em operação um novo equipamento, como um motor no trem de pouso de um avião, demora tempo. Não pela tecnologia em si, mas também pela parte de certificação. Ou seja, você não pode simplesmente colocar um motor qualquer ali, sem que isso seja certificado pelos órgãos reguladores do mundo inteiro. Mas é claro que se um novo equipamento pode representar uma redução de custo na operação da companhia aérea, aí isso passa a ser bem interessante e é muito possível que isso se torne realidade. Não é de hoje que empresas grandes, empresas importantes do setor aeronáutico, já pensam nisso e tentam implementar um sistema de motores elétrico nos aviões. Empresas como a Airbus, por exemplo, ou a francesa Safran, também empresas da Alemanha, eles já vieram com vários projetos que acabaram ainda não entrando em operação, mas muita coisa tem acontecido de alguns anos pra cá. A Safran com a Airbus tem um projeto pra equipar os aviões da família A320, e aí não só pra fazer o processo do pushback, ou seja, o avião da ré, mas também ele fazer todo o táxi no aeroporto com esses motores elétricos e não precisar usar os próprios motores. Porque, vamos lá, o caminhão de pushback tem custo, os motores elétricos também teriam custo de manutenção e tudo mais, só que usar os motores do avião pra fazer esse táxi no aeroporto também tem custo. Afinal de contas, principalmente em aeroportos mais movimentados, que o avião fica em solo aí coisa de 15, 20 ou até 30 minutos antes de decolar, aí esse avião tá queimando combustível durante o taxeamento. Então se tivessem motores elétricos pra fazer esse movimento do avião no chão, pouparia esse consumo de combustível. E é justamente por isso que muitas companhias aéreas optam em taxiar os aviões utilizando só um motor, o outro fica desligado. Logo, colocando motores elétricos no trem de pouso pra esse avião poder se locomover por meios próprios, sem utilizar os motores principais, o avião teria uma redução de consumo de combustível, do querosene, teria uma redução também de custo de manutenção dos motores, também teria a questão de emissões e o custo do uso do caminhão de pushback da empresa de handling. Além disso, teria um aumento na rapidez da operação desse avião no aeroporto, porque ele poderia funcionar por meios próprios, não dependendo da empresa de handling chegar com o caminhão de pushback, às vezes esse caminhão demora também pra começar o processo, a barra de pushback, que é aquela que conecta o avião com o trator de pushback, pode quebrar. Eu já até presenciei isso em operações de aeroporto, quando a gente tava gravando no aeroporto de Guarulhos, por exemplo. Então tudo isso representa tempo, representa custo. Agora, existe até uma discussão sobre o quanto isso seria benéfico pros motores do avião, acionar eles pouco antes da decolagem e depois cortar eles logo depois do pouso, porque os motores a jato têm um tempo pra poder chegar numa temperatura certa, pra poder iniciar a operação e tudo mais. Só que a verdade é que as empresas já poupam um dos motores fazendo exatamente isso, deixando ele desligado durante esse processo de taxiamento no aeroporto. Então, tendo motores elétricos, isso é uma coisa que simplesmente iria pro outro motor também, os dois ficariam desligados. Agora, de todas essas ideias que vêm e vão, tem uma empresa americana que veio com um produto que parece que vai entrar em operação muito em breve, pelo menos eles estão prometendo isso já pra 2021. Essa empresa tá trabalhando nisso já há alguns anos, e a ideia deles é simplificar ao máximo a instalação de motores elétricos nos aviões. Na verdade, o que eles propõem é colocar um motor elétrico dentro da roda do trem de pouso de nariz do avião. Em vez de ser alimentado por baterias, que é uma coisa que aumentaria o peso do avião, esse motor elétrico seria alimentado pelo APU do avião. Apesar de ser um motor a jato, também tem um consumo de combustível, isso é bem menor do que o consumo dos motores das asas dos aviões. E a ideia de ter esse motor no trem de pouso de nariz é que o avião possa se locomover pra frente e pra trás, sem depender de ninguém e nem mesmo dos seus próprios motores. O que essa empresa diz é que com esse motor no trem de pouso, o avião poderia até estacionar no gate de uma forma diferente. Em vez de estacionar de frente, quando tiver disponibilidade nos aeroportos, ele pode estacionar de lado e aí encaixar a ponte de embarque, uma de cada lado no avião, pra agilizar o processo de embarque e desembarque dos passageiros. Mas aí, claro, que envolve também a estrutura dos aeroportos, não só o avião em si, mas é uma possibilidade que eles estão apresentando. Com esse motor no trem de pouso de nariz, o processo de pushback não seria mais feito por um trator, então talvez nem se chamaria mais pushback, porque o avião não seria empurrado por alguma coisa, ele estaria dando ré por meios próprios. Só que um grande problema do avião dar ré por meios próprios é a visão do piloto. Você dar ré sem ver o que está acontecendo atrás pode não ser uma boa ideia, mas é claro que podem ter balizadores pra auxiliar esse piloto, só que a ideia dessa empresa é colocar câmeras no trem de pouso de nariz viradas pra trás pra poder mostrar exatamente o que tem atrás da aeronave. E essas imagens seriam transmitidas pra uma tablet, que ficaria aqui do lado esquerdo do piloto, e pro piloto controlar esse sistema é instalado um módulo na cabine do lado das manetes de potência, onde ele tem uma alavanquinha ali pra frente e pra trás, que ele pode fazer a movimentação que ele precisar. E a roda, né, o movimento do trem de pouso, é pelo tiller aqui, que fica do lado. Também já fiz vídeo mostrando mais esse volantinho pro avião poder se locomover em solo. Ou seja, se a gente falar hoje do que envolve o pushback de um avião, a gente tem vários profissionais envolvidos e vários equipamentos. A gente tem o piloto, a gente tem o condutor do pushback, do trator de pushback, tem o balizador pra esse condutor, que fica um em cada ponta de asa, justamente pro condutor saber aonde ele tem que empurrar o avião, tem um supervisor pra essa operação, tem o controlador de voo, ou do clearance, ou do solo, que dá essa autorização inicial pro avião poder começar esse movimento, não sozinho, mas pelo trator de pushback. Tem os equipamentos, que é o trator de pushback, a barra de pushback, todo o sistema de comunicação, ou seja, o pessoal de solo tá em comunicação com o piloto na cabine, que tá em comunicação com o clearance, todo mundo tá se conversando. Existe o tempo de conexão dessa barra de pushback no avião, e depois que ele tá na posição pra poder começar a operar, tem a desconexão dessa barra, tem o aviso do mecânico, que vai falar, ok, tá tudo solto, pode começar a operação, porque você já tá livre, e tem também as autorizações. Autorização pra início de pushback, e depois autorização pro início do táxi. Agora, se a gente tirar todo esse serviço de solo, e deixar tudo isso a cargo do piloto, através de um motor elétrico, no trem de pouso de nariz do avião, a gente basicamente tá falando do piloto, que vai fazer o processo praticamente sozinho, de um supervisor, que vai acompanhar isso, e do controlador de voo, que pode já dar autorização pro avião sair do gate, e iniciar o táxi imediatamente. Então, segundo a Will Thug, todo esse processo vai economizar 8 minutos de operação da saída de um avião. Você multiplicando isso por todos os aviões de uma companhia aérea, ao longo do dia inteiro, isso é bastante coisa. Fora o custo disso. Você reduz drasticamente coisa entre 300 a 2 mil dólares por voo, só por não ter toda essa estrutura externa, pra fazer o avião se movimentar pra trás. E como eles querem deixar essa operação bem simples, a ideia é que qualquer avião possa receber esse sistema. Por enquanto, o que eles têm é pra aviões de até mais ou menos 80, 85 toneladas, e eles estão começando com a certificação pro Boeing 737. Mas a ideia é expandir isso, eles já têm até projetos pra fazer pra família do Airbus A320. E as empresas aéreas podem instalar esse equipamento durante uma manutenção noturna ali, em algumas horas que o avião para pra fazer manutenção. É uma coisa simples de colocar e também de tirar. O negócio até parece promissor, essa empresa já tem mais de 2.200 encomendas de 26 companhias aéreas do mundo todo. Então, possivelmente, muito em breve, a gente pode ver aí aviões dando ré sozinhos, sem o auxílio de um caminhão de pushback pra fazer isso. Bom, é isso. Trazendo aí uma novidade que pode acontecer na aviação em breve. Me conta aí nos comentários o que você acha dessa ideia, você acha que isso é viável, você acha que esses caras estão viajando, ou é só mais uma ideia maluca na aviação, ou não? Você acha que realmente, no ano que vem, 2021, isso aí pode entrar em operação? Eu acho que é uma inovação e pode ser que realmente dê certo, envolve outras coisas, além de tecnologia e certificação, mas não vem ao caso aí nesse vídeo. Vamos ver se isso daí vem, de fato, equipar alguma aeronave futuramente. Beleza? É isso aí, não esquece de ir lá na lojinha agora que acabou o vídeo, adquirir sua camiseta, sua máscara, o seu chaveiro. E também, se você não se inscreveu no canal, clica no botão aqui embaixo pra se inscrever e fazer parte da nossa família Aeroportras Aviação. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.